E aí galera, Marcos Motos na área E aí, tudo show papai? Tudo bem com vocês? Gente, trazendo hoje Novidade aqui no canal Primeiro vídeo que eu vou falar dessa moto Shinerai Rio 125 2024 Vamos lá E no final do vídeo Já vou fazer aquele acelero Aquele top speed Acelerar na máquina E vou levar o Paulo comigo Pra ele ir em outra moto Acompanhando Só pra vocês terem ideia Se ela anda mesmo, se ela é mais forte Show papai? Bora lá Vem pro vídeo, que aqui é diferente de tudo É diferente de todos É Marcos Motos, é o original É o show papai Tá aí ela galera Shinerai Rio 125 Rio 125 2024 Com sistema de injeção eletrônica EFI Olha esses LEDs dela aí DRL Na dianteira Sistema de freio a disco Aqui tem uma G725SS ao lado Só pra vocês terem ideia O sistema O tamanho das rodelas é o mesmo 17 na dianteira E 14 na traseira Vai fazer com bando Beige Aquele lá é marrom O pessoal fala beige Mas não é Beige é aqui Esse é o beige Eu tenho ela disponível na cor branca Já pronta entrega Quem tiver interesse Só chamar no zap Fica aí embaixo No 11 9 6874 788 Vamos ver aqui o painel dela Painelzinho completo Com indicador de manchas Indicador de combustível A luz de injeção Os botões aqui Parecidos muito com os da Honda Até a posição invertida Da cozinha Tá aqui em cima Não tá embaixo Tá aí setas Se eu não acerta A desliga o DRL A cedo pisca Né? A seta Lado esquerdo Direito Tá vendo? Aqui fica Tomada USB Pega o teu celular Você já põe o suporte aqui Conecta o carregador Aqui tem mais um prendedor de sacola Partida elétrica Aqui pra acender o farol Farol, lanterna Banquinho aqui Vamos lá O baú Porta capacete Grande Muito espaço Tanque grande Tanque de 5 litros Tá gente? Aqui a nova alça Lanterna Escapamento Suspensão Tradeira Gente Diferente da Jet 125 Tem regulagem Da tensão Da mola Tá? E essa já vai ter Regulagem Da tensão Da mola Odevido Rio 125 Roda aro 14 Na traseira Freio Traseira Disco Lá na frente Difco Parecida Com o modelo Da Veloz Gostei Da suspensão Bacana Tanque Também 5 litros Vamos dar uma partida Nela Ligar Aqui a Fisca Injeção Deçante Marcos Perfeito Né Gente É vida Muito bom Você faz um pouco Mais carne Com uma injetada Mas tem a diferença Não é nada Quanto as carburadas É muito boa A carburada É fácil Manutenção Também Tá gente Olha A Shinerai Rio 125 Não tinha feito Nenhum vídeo Sobre essa moça Tá aí Ela pra vocês Na sequência Na sequência Já vou fazer Aquele Valor dela Gente É 10.990 É a moto Com emissão Eletrônica 125 Mais barata Do Brasil Shinerai Rio 125 É a moto Com injeção Eletrônica Mais barata Do Brasil Agora vamos acelerar Vamos dar aquele Nosso rolê Aqui no trâmbito Porque que é uma moto De uso urbano Tá Pra você usar O seu dia a dia Pra ir trabalhar Pra passeio Você pode pegar Até uma estrada Eu recomendo ela É uma moto Muito econômica Você vai rodar Uma média Aqui de 50 km Com litro De gasolina Tá ótimo Aqui eu vi Uma diferença Nela Gente Comparação É o tamanho Da coroa Dela É bem pequena A coroa A coroa É menor Ela é menor Ela tem a suspensão Mais resistente Eu achei Bem mais forte Tem a regulada A tensão da moto E a coroa menor Aqui ela vai dar mais Velocidade final Chico Já vai comentando Aí Já vai deixando O like Se você não é inscrito No canal Marcos Motos Inscreva-se Beleza Vamos ao top speed Vamos acelerar a máquina Ó Já vai sair também Na frequência O top speed Da jet E da 175 Eu quero fazer Uma coisa Bem diferenciada Diferentes e iguais Chupa Vá Inginerar Jet 125 Também Esse Essa Pronto Entrega Aqui pra Marcos Motos Só chamar E no zap Enviamos Pra todo Brasil Tá Enviamos Pra todo Brasil Show Acessórios Peças Pra chinerar E a veloz Mobilete Você encontra Com Marcos Motos Também Enviamos Pra todo Brasil Galera A gente Tá inaugurando Aqui o novo Setor Aqui na loja O box Rápido Pra atender Motos De 50 cilindradas Até 2 mil Cilindradas Gente Já estamos Terminando A gente Tá na reforma Montando aqui As coisas Olha galera Aqui a gente Já sai da revisão Já calibra Os pneus Pra deixar Na Pressão Correta Ferramentas Modernas Scanner Tudo Você vai Encontrar Aqui Com Marcos Motos Então Aqui a gente Vai Essa é A terceira Rampa Tá Aqui é Pra atender Motos De 50 cilindradas Até 2 mil cilindradas Então qualquer tipo De moto Marcos Motos Também atende Aqui pra fazer A manutenção Show papai Bora lá Bora fazer O nosso Top Speed Vamos acelerar Agora Galera Agora Vou comprar O Top Speed Vem pra cá Vem pra cá Ele tá Ele tá com 60 quilos 70 70 Tá na Velosa Eu tô na 125 Então vamos acelerar Aí pra ver Fazer o Top Speed E aproveitar Fazer o Parê Bora comigo Bora Vamos lá Galera Tá piscando Tá gravando Nunca andei nessa moto Primeira vez Tá Primeira vez Xinerai Rio Com injeção eletrônica Gostei Cara Faz umas duas semanas Que ela tava ativada Liguei Sem Nenhuma dificuldade Nossa Ela é bem esperta Viu É esperta Viu Paula Olha Eu não gostei muito Aqui da posição Do Do Pisca Segundinha Vamos lá Uhul Bem espertinha A motinha Viu Ficador de marcha A posição De pilotagem Dela Paula É muito boa Viu Boa Muito boa Vamos lá Vamos aqui no trânsito Chegar lá Na volta A gente dá aquela acelerada Legal Que tem mais espaço Ali aquela fumaça Da vela Olha gente Aqui é a primeira vez Ela vem com óleo No escapamento Aí queima Mas bem esperta Aqui A saída Aqui Já gostei Freio combinado Se aciona o dianteiro Aciona o traseiro Já aciona o dianteiro Combinado O freio dela Painel Aí galera Ficador de marchas Newton Primeira Segunda Terceira Quarta Ficador de combustível Bem bacaninha Só esse Não gostei disso aqui Paula Eles inverteram Igual a Honda Aí a gente Está acostumado A mudar a seta A buzina Aqui A buzina Ficou aqui A seta Aqui embaixo É bacaninha Os botões Igual da Da quatro asas Vamos lá Galera Vamos lá Foi para acelerar Sem dó Sem dó Sem dó Se tiver que A veloz Ganhar Que ganhe Se essa aqui Tiver que ganhar Que ganhe Mas sem dó Não tem Que vence o melhor Fili Aqui O traseiro Está carregado Vamos lá Vamos lá Tentar acompanhar ele A prova mesmo Vai ser na volta Que a gente pega Tranquilo O retão Lembrando Que aqui É uma 125 E ali É uma Velocity Na volta Que pega legal Se você Não é inscrito No canal Marcos Motos Inscreva-se Show papai Aqui é diferente De todos Aqui é Marcos Motos A loja De motos Que a gente Mostra Para vocês Tudo Do mundo De motocicletas Oficina Tudo Muito espertinha Viu Ela gostei Gostei Da moto Viu Paulo Está sendo vendida Na nossa loja Chineray Rio Gente Por 10 10 mil 990 11 mil Reais 11 mil Freio Legal Vamos entrar Aqui no Corredor Amor É legal Para andar No trânsito Gente Chique demais Que trânsito Aqui em São Paulo É o que tem A gente entra Mais no trânsito Do que normal Onde já está A GCM Lá está esperando A gente É Paulo A polícia Já está esperando Bem mais forte Né Paulo Já percebe Ela é até mais forte Do que a JET 125 Cara Eu achei Já Viu Bem mais forte Que a 125 Bora na saída Bora Bora Saiu junto Primeira Segunda Vou embora Segunda Terceira Está deixando Para trás Deixei ele Para trás Terceiria Na curva Que eu não estou Sondando ainda Está vendo Deu a lógica Deu 125 aqui mesmo Viu Paula Anda bem mesmo A motinha Ganhou da veloz Essa Essa é 125 Mesmo A veloz Também É muito boa Qualquer uma Das duas A diferença De valor Ali está 9500 Aqui está 11000 Muito legal Viu a motinha Espertinha Chineray Rio Gostei Está aprovada Bem espertinha Mesmo Freia Legal Nasco A motinha Esperta Gente Pode comprar Injeção Eletrônica Viu Galera Vai Vai Paula Fazer o meio Vai Paula Bora galera Vamos lá Só o estil Aqui Bateu 80 Quase 100 Gente Aqui a gente está na rua Né gente Tem trânsito Mas deu quase 100 Quase 100 Paula A motinha Show papai Essa tem o selo Me surpreendeu Chineray Rio Me surpreendeu E você Paula Me surpreendeu Para mim Está aprovada Isso Chineray Rio Muito Espertinha A moto Uh Está aí galera Chineray Rio Injeção Eletrônica 2024 Tá Quer comprar A sua Só chamar aí no Whatsapp 11 9 6 8 7 4 70 8 8 Gostei Viu Está aprovada E as peças dela Tem muitas peças Compatíveis Tá Que você recebe Da própria Chineray Jet Tem peça Compatível Com a Veloz Também Tipo Para Lamas Lanterna Muito boa A motinha Legal Aí para a moto A moto Com injeção Eletrônica 125 Mais barata Do Brasil Essa aqui Chineray Rio Gostei Da maquininha Comprando Essa moto Aqui na loja Aqui com Marcos Motos Você tem Uma condição De financiamento Especial Pelo Banco Pan Banco Pan Parceiro Aqui do Marcos Motos Em até 48 Vezes Para simular O financiamento Só chamar No whatsapp 11 9 6 8 7 4 7 8 8 8 Tá gente Chama agora Aprovação Por telefone Você assina Contrato Por telefone Cheio demais Eu gostei Da motinha Anda bem Bem confortável Você usar Na cidade No dia a dia Recomendo Hein Paulo Tá aprovado Hein Você viu como anda Show papai É Então meu amigo Tá aí Aprovadíssimo Eu peso 100kg Fui embora Bateu quase 100kg Então a motinha Chega assim Fácil Tomado USB Bacaninha aqui De um jeitinho Top Top demais E aí galera Gostou hein Do top speed Da Shinerai Rio Bacaninha a motoquine Bem esperta Resposta bem rápida Na saída No farol Para fazer uma outra passagem No trânsito Trânsito aí Urbano Lógico Então recomendo a moto Tá aprovadíssima Gostei Bem esperta mesmo Top Quer levar a Shinerai Rio Para casa Só me chamar no whatsapp 11 9 8 7 4 70 8 8 Financiamento aí Com parceria com o Banco Pan Com faça aprovação Marcos Motos Original hein Cuidado aí com os imitadores Marcos Motos Aqui sua moto sai perfeita Com a garantia dobrada Show papai E como sempre fé no pai Que o mal cai O que nos une é Deus Deus é maior do que o que nos separa Valeu galera Comenta aí Inscreva-se no canal Marcos Motos Que quando a gente atingir 100 mil inscritos Vou sortear uma moto aí pra vocês Show Em breve Na sequência Já vai o da Shinerai GF 150 Já tá pronta ali a máquina Já tá lá Brancona Acabou de ficar pronta Vamos acelerar ela Chama Fica atento aí Ativa o sininho Valeu galera Um abraço Tchau Tchau